Essa é a Bi-Blend. Ela prepara mais de 30 bebidas diferentes, como refrigerantes, sucos 100% naturais, chá gelado, chocolate, drinks alcoólicos como caipirinha sagatiba, mosquemulhe e muito mais. Você escolhe uma cápsula, coloca na Bi-Blend e é só apertar o play. E você pode fazer suas bebidas favoritas uma atrás da outra, sem interferir sabor e temperatura de cada bebida. Pronto! Em segundos tenho minha bebida preferida na temperatura e na medida certa.